A Zona Mista, muito gentilmente, um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, o Ralf, pra bater um papo conosco. Cara, vocês passaram um período de cinco jogos e turbulência e tentava jogar bem, não jogava, mas agora o Vila já com os últimos três jogos, os vitórios e o empate. Aquela confiança do primeiro turno, você já tá vendo que voltou? Boa noite, seja bem-vindo, obrigado. Só chegar um pouquinho pra cá, junto comigo, Ralf. Voltou? Boa noite. Boa noite, primeiramente. Claro, cara, a gente sabe que a gente tinha que dar essa resposta rápida diante do nosso torcedor, né? A gente sabe que teve um jogo muito abaixo diante do Havaí e, assim, ainda graças a Deus que a gente conquistou pelo menos um empate, porque a gente não jogou pra merecer nenhum empate, assim, eles foram muito mais felizes. Claro, criamos muito no segundo tempo, mas quando você sai atrás do placão, um time que tá brigando na zona de baixo, é mais difícil pra você reverter. Então, hoje a gente já teve uma postura diferente, o professor falou que a gente ia definir no primeiro tempo e foi o que aconteceu. A gente criou e a chance que tivemos, a gente matamos. Ô, Ralf, você já vê, pela sua experiência, o dedo do Marquinhos, já vê trabalho dele em relação à mudança de vestiário, de postura? Você já conseguiu identificar isso em três jogos ou ainda não? Sim, cara, é um cara que, assim, cobra muito, ele fala fora de campo, eu sou outra pessoa, mas aqui dentro eu vou cobrar muito, porque ele sabe que o grupo tem pra dar pra oferecer também, né? E ele sabe que pode tirar de cada atleta e a gente sabe que a gente vinha no incômodo de vitórias e ele conseguiu levantar, trazer esse astral de volta, a gente sabe que aqui é um grupo leve, é um grupo bom de se trabalhar, um grupo vitorioso e a gente precisava dessa vitória. Ele já tem o dedo dele ali no elenco, já fazendo as testes. Claro que você trocar de treinador no decorrer da temporada é muito difícil do campeonato, mas ele tá conseguindo colocar as peças que ele tem em ideia, em mente já e a gente tá conseguindo assimilar muito bem isso aí. Cara, eu não tenho número aqui, mas eu acredito que dos vinte e quatro jogos você deve já ter jogado vinte e dois, vinte e três, se eu não me engano, quase todos durante os noventa minutos. Como é que você tá fisicamente se sentindo, cara? Eu falo que eu nunca tô pronto, sempre tô melhorando, tô evoluindo, né? Então a gente tá em constante evolução, todo dia tem que tá chegando cedo, dando exemplo, fazendo meus trabalhos de preventivo, de academia, de recuperação, pra mim você cada vez tá acrescentando mais no futebol, né? Então eu sei que eu tenho que melhorar, tenho que evoluir, a gente sabe que agora que virou o segundo turno, agora que eram alguns jogadores que tem uma caída, um declínio que é normal, como as equipes também. Então a gente tem que tá sempre bem preparado, porque agora que vai precisar desse combustível pra gente chegar às decisões. Deixa eu fechar com você ao vivo aqui no apito final, a gente sempre vê, cara, você passa aqui, torcedor te pede foto, você tem uma história linda no futebol brasileiro. Ontem, é inevitável eu te perguntar, ontem teve um grande jogo, você tem uma história gigantesca no Corinthians, e estavam em campo ontem o Cássio e o Fábio Santos, com quem você foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Você chegou a acompanhar, você chegou a falar com eles, você esperava uma classificação da equipe do Corinthians, enfim, chegou a conversar com eles, tem contato frequente com eles ainda lá no Corinthians, Alvo? Não, contato tem, mas ontem eu não falei, até por questão de respeito, de a gente tá concentrado, e saber também que quando você perde um jogo numa decisão dessa, os caras ficam um pouco chateados pra baixo, né cara? O cara quer encontrar força, às vezes até de onde já não tem, né? Porque você perde uma classificação, você fez um dever de casa e chega fora, você não consegue, essa classificação é muito difícil. Então não falei com ninguém ainda, até eu sou muito respeitador quanto a isso, eu espero um pouco de tempo pra conversar, pra mandar uma mensagem, uma ligação, pra saber como é que tá, até pra não falar do jogo, porque a gente sabe que o cara tá chateado, tá muito pra baixo, mas acompanhei sim, assisti o jogo, a gente tava aqui concentrado, e a gente sabe que São Paulo foi melhor, foi letal, como a gente foi aqui hoje. Então a gente sabe que quando o clube, igual São Paulo, quando tem a chance e faz, fica mais difícil de você reverter. Uma última, prometo. Você tem uma história lá, você foi campeão de tudo lá, você tá construindo uma história também muito bonita aqui no Vila, e ela já tá indo pro segundo ano. É claro que vai chegar o momento que o Ralf vai parar. O Ralf tem a intenção de parar no Corinthians ou pararia no Vila? Cara, meu sonho sempre, todo mundo sabe que foi encerrar no Corinthians, mas hoje se o Vila falar pra mim encerrar aqui, eu adoraria também, encararia com o maior prazer, o maior desafio, porque aqui me sinto em casa, me sinto acolhido, me sinto muito feliz aqui, tô feliz aqui, tô em paz, e quando a gente tá em paz, não tem preço isso aqui pra mim. Vai demorar, né? Vai demorar, tomara um Deus que demora um pouco mais. Obrigado, irmão. Grande, Ralf, obrigado, um dos capitães.